Música Hoje a gente está vivendo, vamos dizer, um desfalque lá no nível nacional, né? O coordenador nacional caiu por a entrada de um cara que não é a favor do tratamento em liberdade. O cara que vai sentar lá naquela mesinha e vai assinar qualquer coisa que a gente precise aqui, ele não concorda que a gente tenha os CAPs, os centros de convivência. Música Nós somos claramente contra qualquer forma de manicômio, nós somos claramente contra toda forma de prisão e de toda forma antiga, arcaica, de se tratar a saúde mental, não só no Brasil, no sistema de saúde brasileiro, mas como no mundo também. E esse movimento vai de encontro a essa proposta, de lutar para o nosso direito básico de nos tratarmos com a sociedade e para a sociedade. Música A gente tinha um parceiro que era o Ticanori, que estava aí na liderança da saúde mental. Foi indicado Valêncios, que é uma figura obscura para a gente, diretor por muitos anos de hospital psiquiátrico, defende pró-hospital psiquiátrico e que não demonstra nenhuma motivação, nenhuma ideia a favor de apoio à luta antimanicomial. E hoje a rede que a gente tem, a rede de atenção psicossocial, ela é pautada no movimento antimanicomial. Só existe o CAPs porque a ideia é fechar os manicômios. Só existe essa rede pela luta em fechar essas casas de tortura de séculos. Este movimento é que não haja um retrocesso na RAPS. O que é a RAPS? É a rede de atenção psicossocial. Nós acreditamos no atendimento nos territórios, na busca dos equipamentos por vontade própria, contra os manicômios, contra os hospícios. A gente é contra esse tipo de tratamento. A pessoa tem que, em algum momento, ela tem que estar em um espaço protegido? Sim, tem que estar. Mas que isso seja próximo de suas famílias, que quando ela estiver bem, que ela escolha se ela quer ficar ou não, que ela tenha essa liberdade de escolha. O que não dá é para que isso vire uma prisão. A gente não quer prisão, a gente quer o tratamento, querem as pessoas bem. É isso que nós queremos.